Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui outra vez, sou a professora Andréa Beatriz Raque de Góes e hoje eu estou aqui para falar sobre a primeira unidade do componente leitura e produção de textos orais e escritos na alfabetização, que se subdivide em três subtópicos. Tópico 1, concepções de língua e seu reflexo nas concepções de sujeito, texto e leitor. Tópico 2, concepções de alfabetização e letramento, distinções e aproximações. E tópico 3, tipos de gramática e suas implicações na condução dos processos de leitura e escrita. Inicialmente, é muito importante que vocês entendam duas coisas. Primeira, todas essas concepções e definições são basilares para o trabalho com a linguagem verbal, tanto oral quanto escrita, na alfabetização, pois elas que nortearão todas as escolhas da professora e do professor, desde a seleção dos conteúdos, do currículo a serem trabalhados em aula, até as metodologias, estratégias didático-pedagógicas e recursos a serem utilizados, bem como formas de avaliação. Segunda, essas concepções, ainda que distintas, dialogam entre si e mantêm uma relação indissociável e mutuamente complementar, o que deve ser cuidadosamente observado no âmbito da prática docente. Podemos constatar a profundidade dessa relação a partir de três concepções de língua existentes e seus respectivos desdobramentos conceituais. Primeira concepção, língua como representação do pensamento, sujeito psicológico, individual, dono de sua vontade e de suas ações. O texto passa a ser um produto lógico do pensamento, representação mental e a leitura, então, uma atividade de captação das ideias do autor. Nesse caso, o leitor é passivo e só precisa captar a representação mental do autor e suas intenções. Na segunda concepção, a língua é vista como estrutura, um sistema linguístico e social, um código. O sujeito é determinado, assujeitado, pré-determinado. E o texto é o produto da codificação de um emissor a ser decodificado por um receptor, o leitor ou ouvinte. Já a leitura vai ter o foco no texto linear, ou seja, o leitor vai fazer o reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do texto, o reprodutor. Na terceira concepção, a língua é vista como um processo de interação dialógica. O sujeito é ativo, dialogicamente se constrói e é construído no texto. E o texto, então, passa a ser um lugar de interação e constituição dos interlocutores, espaço para implícitos. E a leitura, uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos. O leitor passa a ser o sujeito da interlocução estabelecida com o texto e o autor, e precisa mobilizar os seus conhecimentos e experiências. As concepções de língua, linguagem, sujeito, texto e leitor, que a ou o docente possuem, correspondem diretamente ao que ela e ele entendem por gramática. Segundo o sírio-possente, diferente do que se pensa, existem três tipos de gramática. Primeira, a gramática normativa, que se constitui de um conjunto de regras que devem ser seguidas. Nessa abordagem, se dá ênfase às nomenclaturas e classificações do sistema linguístico. A norma culta escrita é o padrão a ser seguido, ficando excluídas as demais variedades linguísticas. O segundo tipo é a gramática descritiva, que é o conjunto de regras que são seguidas. Essa abordagem inclui o trabalho com diferentes variedades linguísticas vigentes na sociedade e presentes na fala espontânea das crianças, sem excluir a culta, mas também sem elegê-la como parâmetro único e absoluto. O terceiro tipo é a gramática internalizada, que é o conjunto de regras que o falante domina. Gramática reflexiva é um espaço de interação onde os sentidos são construídos com ênfase aos efeitos de sentido dos elementos ou fatos linguísticos para além das palavras. Um belíssimo exemplo de diversidade regional está na letra da música ABC do Sertão, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, como vocês podem ver abaixo. E agora, como as letras do alfabeto devem ser ensinadas fonologicamente às crianças? Para que elas aprendam desde cedo que linguagem é inclusão e não exclusão. E diversidade não é problema nem representa erro, mas sim riqueza cultural e identidade regional e coletiva. Após essas reflexões sobre língua, linguagem, texto, leitor e gramática, podemos falar melhor sobre alfabetização e letramento, o que os distingue e o que os aproxima. Primeiramente, vamos focar na alfabetização. Considerando a escrita como uma tecnologia desenvolvida na sociedade para promover e ampliar a interação entre as pessoas, a alfabetização, ao longo dos anos, tem se encarregado do ensino da escrita e da leitura, considerando uma base alfabética comum a vários idiomas. Ao longo dos tempos, esse processo passou por vários métodos e diferentes concepções, conforme vocês já viram no componente Fundamentos da Alfabetização, História, Concepções e Políticas. Todos eles associados a um determinado tempo e lugar e a ideologias e políticas então vigentes. A partir da década de 1990 do século passado, o conceito de alfabetização passou a ser vinculado a outro fenômeno, o letramento. Nesse sentido, foram muito importantes as contribuições dos estudos sobre a psicogênese da língua escrita, desenvolvidos por Emília Ferreiro e Ana Teberowski, que romperam com a concepção de língua escrita como código. Segundo Fátima Aparecida de Souza e Ana Cristina Santos Farias, a noção de letramento é ainda muito recente em pesquisas e em práticas pedagógicas desenvolvidas no Brasil. Mas, conforme Magda Soares, conceber a alfabetização como processo individual e letramento como processo social é um equívoco, pois ser alfabetizado não se restringe à mera posse de habilidades, a um estado ou a uma condição do indivíduo. Embora distintos, alfabetização e letramento são processos indissociáveis e fundamentais para a participação na cultura escrita. Para a autora, alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis. Ao contrário, o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. A tirinha da Mafalda representa muito bem a diferença entre alfabetizar e letrar. Observe que a professora está ensinando o alfabeto no chamado método fônico, que privilegia a sonoridade das sílabas formadas por consoantes e vogais, mas em total detrimento do sentido. Mafalda expressa muito bem que não é uma aula enfadonha e artificial que os alunos querem, e muito menos o que eles merecem. Segundo o Markuski, toda e qualquer comunicação linguística, oral ou escrita, é, e é o mesmo com outras linguagens não verbais, se dá através de textos, que, por sua vez, emergem na forma de gêneros textuais presentes no nosso dia a dia, e isso representa um imenso potencial para o ensino significativo da leitura e da escrita como práticas sociais. Mas isso é um assunto para um outro momento. Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho